TV Estação 26, estamos aqui hoje prestigiando esse momento especial, mais que especial, né? Estamos aqui com um costelão aqui, moça, aqui no setor H-Norte. O negócio aqui tá top demais. Que nem vocês estão vendo aqui, ó. O Sane Grafício vai estar mostrando aqui pra vocês, né? Excelente costela. Pra quem tá desnutrido aí, aqui é o melhor remédio, a melhor vitamina que tem. E tá o doutor Paulão aqui que vai recomendar a gente aqui, porque ele que dá essas receitas aqui. Não é não, Paulão? Como é que você tá? É verdade. Vamos que vamos. Estamos aqui nesse sábado maravilhoso, abençoado, né? Feriado. Dia da felicidade. Aí, bom demais, né? Um costelão desse aqui, um varal desse aqui, então não tem porquê, não tá especial, né? Só de estar com vida e a gente tá podendo prestigiar isso aqui, ó. Essa costela fogo de chão, que muito enche os olhos das pessoas, né? E também o paladar, né? E a barriga também. E a barriga também, quem gosta já viu como é que é. E é isso aqui, ó. Mostra aqui, ó. Bom demais, né? Explica a pedra aqui, Paulo. Vem aqui, vem aqui, chega pra cá. Essas galinhas de pendurada aqui, como é que é esse negócio aí? Esse aqui é um frango no varal, né? E uns legumes também, que além de... tem um abacaxi também, além dele assar, ele dora, né? E também defuma. Então fica um gosto, porra, diferenciado. Top demais, né? Diferenciado. Top demais, né? Então vamos aqui pra frente aqui. E essa roda aqui, ó. Aqui é linguiça ao rolê, né? Aqui é um catavento, que é um ventilador, né? De linguiça. Ah, Paulo, o negócio é diferenciado, né? Que gira tudo aqui, ó. Quer ver? Ó, ele gira. Ó. 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 Aí vai mudando de posição, vai assando, vai rodando, né? Vai rodando, entendeu? Aqui tá o costelão, fogo de chão. Já tá saindo ali... Já tá saindo ali os ossos, né? Vou mostrar pra vocês, se eu só tirar o celular, porque senão... Olha só, gente, como é que já tá aqui, ó. 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 O negócio já tá macio, né, Paulo? Tá. E quente, viu? Então é isso aí. É a cultura do costelão fogo de chão, a gente como assador. E queremos mandar um grande abraço a todos os assadores do Brasil, fora do Brasil, que tem nosso amigo Rit, que é da Bolívia, Grupo Mamute, Paulo Picanho, embaixador do maior costelão fogo de chão. E os demais assadores em todo o Brasil, onde a gente faz parte desse grupo. E levando a cultura, não deixando ela morrer, né? Que é a cultura do costelão fogo de chão, que quem começa a fazer se apaixona. E também tem o porco crocante, que meu amigo Rit, da Bolívia, Grupo Mamute, me ensinou. Então, felicidade em poder aprender a fazer o porco crocante, ao longo da Paraíso Festa. Paraíso Festa e evento é o melhor lugar? O melhor lugar para você fazer seu casamento, aniversário, compraternização, é só ligar para a gente no 061-991-475-375, falar com o Paulão. E se falar que viu aqui na estação 26, tem um desconto ainda. Ô, tá bom demais, bom demais, né? Salou, né? Charles Sushimin. Rapaz, seu nome é meio diferenciado, hein? Fala um pouquinho para nós aí da importância dessas atividades que estão acontecendo aqui. Você também não é fraco aí também não, no churrasco não, né? O que acontece? A galera é muito limitada. Por exemplo, tem muitos gastrônomos que só trabalham com uma área. A gastronomia é limitada. Eu, por exemplo, me especializei em oriental, só que eu não me limito a oriental. Eu faço parcerias com o Paulão, que é um gastrônomo da churrascaria, o chefe Karl Marx. O que acontece? Mas um complementa o outro. Ou seja, nós somos uma grande família que um complementa o outro. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo e assim um vai ganhando com o outro. Tá, e quanto tempo você já está mexendo nessa luta? Oito anos feliz, os melhores oito anos da minha vida. Vim da área comercial, não tinha nada a ver com isso. Porém, cara, foram os oito melhores anos da minha vida. Top, mano.